Eita galera, hoje o surf é com onda, hein? Vou levar vocês pra dentro da água comigo. Aí tem mais ou menos entre 1.8 e 3 metros de onda, eu deixei aqui a previsão pra vocês darem uma olhada. E eu filmei também um carro aí, que quando eu tava andando, pra vocês verem a imagem aí de fora, como é que tá o tamanho, né, de hoje. Então, vamos pra água que eu tô mega empolgada aí pra levar vocês aí num dia mais intenso. Tem corte, está on. Vamos nessa. Já vamos ver aqui quanto tempo eu vou demorar, galera, pra entrar na água. Vou botar aqui o relógio já. Então, ó. Passar essa arrebentação aí. Vamos ver quanto tempo eu vou demorar. Já veio 1.7 ali, eu vou entrar assim mesmo pra vocês já terem uma noção aí da porradaria que tá. E, galera, eu tô aqui marcando no relógio, vai também dar meu cargo calórico. Então, aí, por curiosidade, eu vou deixar no final do vídeo, vou falar um pouquinho aí de como é que foi o surf. Vou deixar esses dados pra vocês verem, que eu acho interessante, né? E vamos nessa. Ó aí. Ó, vem umas bombinhas, ó. Tá mesmo na hora da série. E é um quebra-focô, Lins. Esperar um pouco passar, porque... Olha como é que tá empolgando aqui a corrente. Caraca, Lins. Ó lá. Tem um cara ali já na água. Esperar passar essas bombinhas aqui do começo, acho que agora vai dar. Bora. Bora. Uhul. Ih. Eita, aí. Uhul. 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 Mas tá de boa essa, ó, já foi em um minutinho e meio Bora Tem que passar essa gravidação agora Porque tá vindo uma série lá atrás, ó Agora é... Bora furar bastante Entra Uh Pra limpar vocês? Vamos lá Vamos lá Olha ali Olha Eu tive uma manha aqui Eu vou surfar ali Mas eu entrei mais pra cá Porque parecia dar mais de boa E ali, galera, onde tem aquelas pedras é o lugar mais fácil de entrar Por incrível que pareça Mas tem que ter as manhas, hein? Não pode ser assim de boveira, não E, ó Eu tô falando com vocês E... Tô esquecendo de furar Uhul 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 Pronto, quando um mar tá muito grande É... Essa espuma vem das ondas que a gente chama Ondas barrendo Então são as ondas que vem e levam todo mundo Então, aqui a gente já tá dentro Porque as que vem de lá não é tão boa de pegar Que é só uma espuma Que vem lá de trás Então a melhor onda pra pegar é aqui embaixo Que ela faz um buracão Então... Vamos nessa missão de pegar o buraco Mas, ó Aqui tá dando 4 minutos e 55 Mais ou menos o tempo que eu entrei Então, aí 4 minutos e 55 Pra entrar Tirando aí uns 30 segundos do minuto que eu fiquei ali Ali esperando Então mais ou menos aí uns 4 De 3 e 4 minutos Tá de boa Deixa eu limpar vocês aqui Vamos nessa ali agora pro ladinho Pra ver se a gente pega uma Buraqueira aqui Galera tá de surf Eles tão mais pra cá, ó Que é a onda que é mais suave Mais pra esse lado E aqui É mais virada pra bodyboard Então vou pegar um ponto de referência lá em fora Que Vai ser Tá contra a luz agora Mas tem um prédio aqui Que não A olho Que eu tô olhando Dá pra ver Pra eu ficar Que é um prédio amarelo Então vou ficar ali Na frente Que era o lugar que eu tava Opa Ó aqui Vamos pra baixo Ó Olha Olha Opa Opa Gordinho Opa V Chega Um Uh 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 Tiro pra vocês Virei um tanto de Um 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 tanto de E de esporte ali em cima, tipo chuva, vem atrás da onda Acho lindo Isso Ah, esse sofá é muito irado, galera, é muito contato com a natureza Uma energia boa Tá na água Tá aí, ouça, veio uma série lá atrás, hein Vamos nessa, ver se a gente consegue pegar essa de trás Eu tô bem posicionada agora Tô ali no prédiozinho Tá de boa Tudo bem aqui atrás, ó Talvez esse eu vou conseguir Aqui é uma corrente de retorno Já tá puxando a gente pra dentro Vou remar um pouquinho pra baixo Pra eu sair um pouco da corrente E conseguir pegar a onda Ó lá Feito aqui Essa aqui mais de baixo era até legal Ficou ali fechadeira Mas Opa Tá vendo que ela desaparece aqui onde eu tô Porque eu tô mesmo numa corrente E isso eu limpar com vocês E dessa vez que é uma corrente, galera Porque Olha como é que tá a água aqui, ó Tá tipo se mexendo Em vez dela tá Como se fosse Toda mexidona Dá pra ter um pouco de De noção Quando dá uma corrente de retorno Olha aqui, ó O tamanho dela Bem grande, hein Essa corrente Descer um pouquinho Ficar remando pra baixo Pra Me manter no pico Que é aqui Mas não ser arrastada pela corrente Eu tô mesmo agora na pontinha, ó Vê que aqui A água se comporta mais É Uniforme E aqui, ó Ela tá toda mexidona Então Isso é É a corrente de retorno Ali parece que tem tipo uma Ela tá tipo como se fosse puxando pra dentro Como se fosse não Ela tava puxando pra dentro, né Então Deixa você ver aí Uma coisa dessa É a corrente de retorno E pra quem pega onde é irado Porque Pra entrar é o lugar mais fácil Foi aqui que eu entrei Mas pra quem é banhista Tem que ter o maior cuidado Uau Essa boa, hein Uhul Essa é bem boa, galera Uhul 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 Eita Montar lá, hein Olha! Uuuu! Uuuui! Uuuuiuiui! Uuuu! 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 Tudo branco! Uuuu! 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 Está infinito! Quebradeiro! Iuuu! Iuuu! Eita! Iuuu! Eita! Iuuu! Ah! Caraca! E aí Uh! Esse aqui já tá? Deixa eu limpar vocês Já tá Porra! Porra daria agora! Aí chega onde eu tava vindo porque Eu gosto de curar com o olho aberto Porque eu consigo ver onde é que tá a espuma está vindo então acho mais fácil para eu conseguir curar melhor o meu curo eu vejo as bolas de água e eu tento ir sair dela mas depois eu não vejo muita onda e o olho ardendo pra caramba e ó, vem mais um ano aí ó, essa área é bonitinha peladinha mamãe olha essa aqui, galera que é boa, hein morreu aqui olha essa ó ó esse é o rei, não? ah, hi hi ó, esse é o rei, não? vamos lá eita 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 o ele se enrolou meu cabelo aqui ele rolou aqui na colher e representa também ah Tudo branco é sinônimo que está vindo espuma aqui barrendo tudo Estamos aqui no meio do caos Nossa, talvez Não Estamos aqui no meio do caos Eu me amarro e fico rindo quando tenho imagem maior, porque me relaxa É um segredo Olha a garança Fui arrastado um pouco para cá, para trás Então, tomar um pouquinho para cá para ficar no pico No pico é no lugar certo Fico evitando passar a língua na lente, porque é meio nojento, mas é o melhor jeito de limpar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha Eita 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 Agora é Eita Agora é Ai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vai Oh, meu Deus Deixa eu limpar vocês, desculpa aí galera Se eu não fui eu tomei de trás Um pouquinho para cá Olha, de manhãzinha, sol nascendo Olha o vibe E aí, vocês estão assistindo até aqui Eu quero saber se quando eu Teve uma hora que eu fiquei tomando ali bastante Logo depois da minha primeira onda Queria saber se vocês Contaram aí quantas ondas Eu tomei na cabeça Quando eu for editar o vídeo eu vou contar Olha, 20 minutinhos de ir na água Estamos aí na atividade Vai ser um quebra-coclosão gigante, olha lá Uhul Bomba Vamos para cá Vamos lá Vamos lá Fico evitando passar O cuspe Para quem não sabe Para limpar a lente da câmera Aqui na água A melhor opção aí É o vale e bom cuspe Você dá uma limpada assim E passa e molha a lente, né E eu fiquei gritando em fazer isso porque Pensa que não tem coste, sei lá Foi meio... A galera foi a sair meio nojento A gente tem que fazer A gente tem que fazer porque Fica tipo gorduroso a lente E fica acumulando água, mas Tenta evitar aí o máximo Para vocês aí não Aproveitarem aí mais o surf sem As nojentices Acho que eu vou um pouquinho mais para cá Essa era até boa Uma rampa ali Um pouco mais para cá Vou experimentar os pequenininhos Pronto, pequenininha que tem uns 2 metros Uma vez essa? Não Aqui Olha galera, uma parada também para vocês saberem Quando o lugar que vem onda O lugar que quebra É o melhor lugar para ficar Ou não ficar, no caso É... Vocês darem uma olhada Porque tem lugares que tem que estar Cor do mar, né Tipo, da água do mar Que é meio perdiável Depois tem uma parte que está branca ali, ó Tá vendo o que está passando aqui? É a parte que a espuma veio Então, ali está mais raso, provavelmente Então, a onda quando bate ali Ela quebra mais Então, se você não está conseguindo pegar onda O... Ficar mais nessa... Perto dessa... Dessa zona É o melhor lugar Se você tipo, sei lá Está tomando banho E... Quer sair do mar também É o melhor lugar para estar Porque a espuma vai te jogar para fora Mas, se você está no mar grande E você quer se resguardar É... Nesse tipo de mar que está hoje Eu gosto de ficar... Bem ali no linear Intercinho ou não Dessa zona, né Então... Quando eu vejo Já boto logo um ponto de referência lá fora Que... Está um pouco diferente do que a gente está Está um pouquinho mais para cá E aí quando... Quando vem a onda Eu também fico olhando para me posicionar também, né Me ajustar Mas... É uma boa... Dica aí para... Para quem não está conseguindo pegar muita onda Ou quer ter também a segurança de quando estiver estufando Pronto, eu quero descansar agora Então você ficar longe dessas ondas Você vai poder respirar E ficar sempre Um ponto de referência lá fora É um... Parece uma besteira Mas... É... 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 É uma parada que... Quem pega onda tem que fazer Porque... Se você não tiver um ponto de referência lá fora Você fica... A deriva, né Você fica aí Tipo... A corrente leva Eita... Não custa... Não custa... Não custa... Não custa... Mas como eu estava dizendo Se você não tem um ponto de referência Você fica... Aí... É... Ao vento, sabe A corrente leva Você está em outro lugar E você nem se liga E também tem referência de pessoas Não é legal Porque as pessoas estão se mexendo É... Você não sabe o nível da pessoa também Então... É depois da... É que essas manhasinhas assim Essas dicasinhas que eu vou dando aqui São... Top... E... E depois de aí também... É... Conhecendo o mar que você está E tudo... Aí fica... A dica Fica nem sério, hein Fica nem sério, hein Fica nem sério, hein Acho que agora a gente está Num picozinho legal Estamos correndo de retorno aqui Então tem que ficar... Aqui também, ó Uhuuu Vou botar um cara ali também, de Borobos Acho que aqui é um... Fico de louco Porra, essa área é gigante A gente tá aqui numa zona boa Que não quebra até um quebra-couco Oh my god Esse aqui de trás Eita Uhuuu Ficou Parece que me pegou Depois que passa a série assim também nem é legal pegar a onda Que já tão muito branca E ali em baixo ela forma meio estranho Então... Olha aí, olha aí Eu já quero pegar o docinho assim Então pô... Acho que eu vou pegar uma Ele se vier ruim eu vou Só pra descer Só pra gente aquecer também Vou limpar aqui vocês Perdão aí galera Pela cuspida Ó Vamos ver Isso aqui era boazinha hein Mas ali Deixar um pouco mais Ó Vou dar um feedback aqui pra vocês Isso aqui... Vocês estão não pra ver? Mais vinte e... Mais vinte e... Vinte e... Vinte e sete minutos E... A gente na dois se mexeu... Seiscentos metros Distância Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Ai... Ai... O que eu tô fazendo? Aqui... Tá só... Tá só aquecendo E... Tô nem... caloria comparando com outros esportes, tipo natação, triatlon, futebol também, então tem que ter cuidado aí. Eu sempre fico gordinha quando eu paro de surfar um pouco, porque eu fico ansiosa também, né, por pegar onda, mas eu costumo, quando eu tô treinando forte, eu costumo estar comendo bastante, então quando eu paro de treinar, é, eu vou pegar esse aqui, né? Não, 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 ó, ela tá me puxando bem, então agora, galera, eu tô até num período que eu tô um pouco mais cheinha, que eu fiquei agora um tempo sem surfar muito, e... então tem que ter mais cuidado com alimentação, então é legal esse relógio, porque te dá um pouco de noção aí de quanto é que tu tá consumindo no dia, como é que tá o... às vezes o treino também se tá, o treino também se tá forte ou não, então aí eu gosto bastante de relógio aí, pra fazer atividade física, mas pra surfar, tá legal, marcar também, também saber quando é que tem que sair, né, pra... na hora de sair da água, pra fazer as missões, deixa eu limpar vocês. vamos ver como é que vocês estão aqui, olha aí e aí e aí e aí e aí e aí 1, 2 e aí e aí e aí e aí e aí Está indo bem para dentro Vamos lá para cá Olha! Olha! É muito raro! É melhor a espécie maior A espécie posicionada bem Uhul! Uhul! O lixo até saiu Olha aí galera Deixa eu limpar vocês Parece que eu não consigo entrar, hein? O Elite Para entrar Mas deu e... Mas como eu entrei atrasada, eu entrei toda errada na onda Então não dava nem para Para bater ou abortar a missão E joguei assim, uhul! Vai fazer! Ficar aqui agora Esse é um cara ali Que... Está em um pico diferente do meu Pronto Os pontos de referência estão aqui Ok Esperar aqui a boa Agora O mar dá essas calmadas Também Que é... Que é bom para Pegar aí um pouco de... Respirar um pouco Mas... Acho que está na hora da gente pegar a onda, galera Já faz aí um... Um tempinho aí que... Não pega uma boazinha A primeira foi até legal Botei assim para dentro É... Brincadeira legal Gosto de... Uhul! E ver a... A imagem é irada agora dessas câmeras Que a gente consegue ver... Vocês conseguem ver... A imagem assim de estar dentro do tubo Que é irado E... Olha esse aqui Dá Então... Vou botar para dentro assim Muito também, né? Divertido Olha o visual Vamos lá Olá Boa dia A água não é muito transparente Mas ainda assim é transparente aqui Acho que é um verde Bonito O cara está indo para... O outro pico, eu acho Estamos ali O único que eu acho que tem um... Quebra-cocujão Talvez é a boa É ali, galera Vem uma lá de trás Tipo... É... Ela abre todas Só que a onda é mais... Como eu tinha falado no começo do vídeo É mais... Para surf Então não sei se eu... Se eu curto muito Aqui eu acho que é o... A valinha boa Se ela fica um... Um quebra-cocujão Top Vamos botar para dentro Ó... Aí vem coisa, hein? Aqui, ó... Essa fica de um formatozinho Essa menorzinha aqui É só essa ondulação Que... Acho que vem uma maior E ela encaixa bem Ó... Talvez essa Ó... Aí vem um pouquinho... É, que valeu um pouquinho... A ver, é que é uma coisa bonita É, vai lá É, vai lá É, vai lá Eita Qual é a chica? Essa daqui Veio uma série ali, hein? Vou dar uma limpada pra vocês O que foi aí? Veio uma série grande ali porque ela esfumou ali embaixo Minha ambulância não tá vindo meio assim, então vai vir uma série certas aqui Vou dar uma remada forte pra lá Porque acho que vai vir uma boinha, hein, galera? Prepara, hein? Bora! Ixi! Eu acho que vai vir aqui Agora temos aqui em Março A CIDADE NO BRASIL 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 FACE DE OLHO Ó FACE DE OLHO Quais A ONU Eu já tô com Cheio de água no nariz De furar Água na garganta Água salgada Queimada É a sensação de queimar um pouco Aqui é a garganta Quando eu furo, porque como eu estou com a câmera É mais complicado Porque é uma coisa de morder Então quando eu boto assim, vocês conseguem ver minhas duas mãos Tipo agora, fica tão forte Porque eu estou mordendo uma coisa, que é para segurar a câmera Só que como eu estou mordendo, eu tenho que fazer força para segurar E entra água Então as vezes quando eu vou furar As vezes eu levanto e estou tipo Porque é mais função Então quando eu venho surfar com uma câmera É mais cansativo até do que quando eu estou surfando sem câmera Por conta disso Então aí entra mais água e eu fico com como se fosse sinusite A sensação que dá Ó Olha isso aí Aqui ó Então Ok O que é isso? O que é isso? O cara foi ali Pô, Larissa Aquela parte do sul fica Caraca, já fica agoniada Já fica agoniada Essa é meio que fecha Eu também não vou Era boa O bom aqui Pra chufar nem é muito A galera me pergunta muito por que eu uso Essas roupas E essa aqui é uma roupa de frio Aqui não é muito frio, mas Tampouco é quente Então ela não tem É tipo um macacão Assim, tu veste E tem uma Aqui atrás tem um negócio que puxa Entra na roupa Mas essa é 1.5 se não me engano Milímetros, então ela não é muito quente Então é por esse tipo de temperatura de água Eu não sei exatamente a temperatura Mas é uma temperatura boa Isso aqui não sabe galera Isso aqui é Ilhas Canárias Então aqui a água é mais quente do que no restante da Europa Na verdade a Ilhas Canárias está situada mais para a África Então é mais perto da linha do Equador do que por exemplo Portugal Então a água é mais quente Mas é um pouco quente Tipo que nem eu sou do Nordeste do Brasil Então se fizer essa roupinha assim Mas tem que aguentar Olha Já estou para pegar qualquer uma galera Olha só 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 Essa talvez? Não Olha só Eu já estou muito tempo esperando Estou ficando com frio Tem que pegar uma daqui Se não Então Então vou começar a me tremer toda Não vai ficar legal Então Eu estava falando da roupa Essa roupa é boa Se tu fica se mexendo muito Agora eu fiquei muito tempo parada Então Já está começando A querer bater o frio Agora O plano é Vamos nessa pegar uma onda Olha E vem aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha só Vamos lá Vamos lá Vamos lá direita Caracolis aquela hora do surf de caracolis vou limpar vocês aqui tomar a piscina Caracolis Caracolis é uma forte porra vou agora uma série gigante vou pegar agora porque a gente vai ter que entrar vem bem grande acho que é a maior que vem de todas ela quebrou lá e fora não sei se vai vir aqui tão forte ela já esfumou porra vai Jo na espuma do além caralho já estou ficando plano não pode ser vou pegar um vou pegar um eu entrei e quando a gente entra geralmente a gente pega mais ondas porque a gente está bem posicionado então olhou lá de fora e viu onde é que estava vindo como já faz aí 47 minutos a gente está suplando e a maré aqui tem uma variação de maré muito grande a maré está enchendo então está mudando um pouco o pico é muito provável que eu esteja toda desorientada comparando com se eu estivesse olhando lá de fora então vai é isso o que já acha eu vou pegar mais uma vou terminar o vídeo essa parte de surfar depois eu vou ficar surfando ainda e vou mostrar para vocês quanto foi as minhas informações aqui do relógio tipo gasto calórico e essas coisas que eu acho pelo menos eu acho super interessante então vou pegar uma e e vou depois falar para vocês como é que foi aqui tudo olha lá no fundão está vendo só o branquinho olha ela gritou ali a onda eu vou passar um pouco mais para baixo porque eu estou ali parece que eu estou muito dentro mas se eu fico aqui muito embaixo eu quase sempre lavo na cabeça então estou com dificuldade de achar o meu termo pode estar até hoje eu acho eu vou descer um pouco mais eu vou descer um pouco mais é um pouco mais eu acho eu acho aqui porque eu vou descer e E aí 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 Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Tem um pouco mais ou menos. Está muito fechado. E difícil está o lugar bom. Perdão. Está difícil estar bem posicionado. Está difícil estar bem posicionado. Então você vê uma... E depois tem uma corrente. Então você fica aí. Não sabe muito para onde ir. Estou gravando um vídeo para o YouTube. Vou pegar uma e vou terminar o vídeo. E vou buscar um pouco mais. Estou gravando. Você está gravando agora? Sim. Sim. Eu ia me ir a andar, mas amanhã não foi. Há várias horas. Mas hoje eu acho que estamos agora. Ok. Tem muita gente aqui. Ok. E nós estamos como 20. É sério? Sim. Ok. Vocês já vão desistir. Se você desistir, a corrente vai o ar. Deixa eu te levar super para lá. Estou tudo direto com a cabeça Taca, taca, taca. Oh. Olha. Olha, galera. A missão de recorrer para a corrente de retorno? Olha como é que está a água. Está bem mexido ou não? Está para ver como é que temos aqui? Aqui, tem que botar as fuchas Pode ser uma série, hein? Nada! Esperar a vozinha, que eu estou toda hora falando que vai rolar Mas quem assiste aqui, você encosta, sabe que eu vou falando isso Aí no final do vídeo eu falo uma virada Então, estou aí com um pensamento positivo Vai rolar Olha, a gente está um pouco na corrente, ela está ali ainda um pouco na corrente, de retorno E pensar assim é foda A gente como está pegando onda, a gente tenta ultrapassar de um lado para o outro, remando Mas às vezes mais vale sair e dar a volta pela areia para passar a corrente Dependendo do mar que você esteja Eu estou remando um pouco para baixo, mas aqui eu estou conduzindo Uma espada estrada Estou voltando aqui a água fortemente Porque senão a corrente te leva muito para lá Entrou bem aqui, ali, olha É... sei lá Ui, opa Opa, opa, opa Olha, oi Opa, opa, opa Opa, opa Maracolos Estou bem olhando o trabalho Será que vocês estão vendo? Ok? É uma luta agora! Vamos sair daqui São 20, 12, esses dias assim de marra grande é difícil ficar um pouquinho tempo, eles passam muito tempo ali na função de tentar ficar no pico e descer onda, que acaba que passa mais tempo nessa função do que provavelmente pegando onda. Comparando com o mar menor, então no mar pequeno geralmente tu não tem que furar muito, não tem que ficar ali muito na função, então de um surfe de uns 50 minutos, já faz um monte de onda e já tá ok, mas no mar quando tem mais onda geralmente fica pelo menos uma hora e meia, eu pelo menos lá, que é o que eu acho que vou ficar agora, depois que eu terminar aqui pegar aqui uma saideira e desligar aqui a câmera. O que é isso? A bateria acabou da câmera, mas ainda deu pra pegar uma onda ali no finalzinho com a reservazinha da bateria, né? Foi a saideira que vocês estão vendo aí agora, foi uma onda mais ou menos legal, não voltei na última manobra, mas foi uma saideira. E depois galera, ainda fiquei uns 20 minutos surfando e ainda peguei um tubo animal que foi a melhor onda que eu já peguei nessa praia. E teve uma galera que tava lá na beirinha, né? Deu pra ver assim, então eles estão pra comprovar que eu não tô mentindo, que não é história de pescadora. Então deu pra pegar esse tubo que foi muito legal, vim assim de trás, fez a placa assim na frente. Eu não acreditei quando eu tava remando pra onda e botei pra dentro, achei que ela ia fechar, mas eu botei velocidade, eu consegui sair. Então foi onda mesmo legal, fazia tempo que eu não pegava onda tão legal assim fundo de areia. E eu deixei aqui separado pra vocês, ó, que eu passei do bluetooth, né, do relógio pra, aqui pro telefone. Dá pra ver aí um pouco aí de como é que foi, tem uma noção de como é que foi aqui meus gastos aqui do, na bateria, né, no surf. Então, aqui, é, o tempo que eu sufei, deixa eu botar aqui na, pra vocês verem um pouco melhor. Ó, tem aqui, é, esse daqui foi o, o tempo, né, uma hora e dezessete, foi um pouco mais depois do, que eu parei ele de gravar. É, aqui foram duzentos e sessenta calorias e a distância foram um quilômetro, setecentos e oitenta metros. E aqui, ó, que é o legal, que dá pra ver no mapa, foi onde eu entrei, onde eu tava surfando. Então, olha como é que eu fui arrastada logo no começo do surf, que eu até tava falando pra vocês que eu entrei, pra ir mais pro lado, né, então dá pra ter uma noção aí no, no mapa. E no final da, da caída eu fui mais pro canto ali, desse cantinho aqui, é, direito. E foi também onde eu tava, consegui pegar as melhores ondas. Esse, onde tá esse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, é, foi justamente onde, onde a gente tava surfando, foi a maior parte que eu tava gravando o vídeo, né, mas aqui, ui, vou voltar aqui. Aqui, nesse, onde tem esse pontinho vermelho, essa zona aqui, mais ou menos, foi onde eu peguei a melhor onda. Então, até confirma aí o que eu tinha falado pra vocês, que quando eu entrei, eu tinha uma noção de onde é que tava o pico, e a maré foi mudando, e a onda tava melhor no outro pico, né, que foi nesse, justamente nesse picozinho aqui que eu, que eu saí. É isso aí, fica o vídeo pra vocês de hoje, espero que vocês tenham curtido, e ficou aí a curiosidade aí do, do gasto aí, numa surfada, né.